Bem-vindos à CEO Conference Brasil 2023. É uma honra estar aqui com vocês que estão presencial e as mais de 50 mil pessoas que estão inscritas online e nos acompanham também. Bom, quero primeiro comunicá-los que tivemos uma alteração na agenda e vamos iniciar o dia com o painel Top Gestores, e na sequência teremos o nosso ministro, Fernando Haddad. Hoje, se vocês perderem algum painel ou quiserem rever, todos estarão disponíveis a partir de amanhã no canal do YouTube do BTG Pactual. E para darmos início a esse evento, gostaria de chamar ao palco Luiz Stuhlberger, sócio fundador da SPX Verde Assets, Rogério Xavier, que vai entrar online, sócio fundador da SPX Capital, e André Jakursky, sócio fundador da JGP. E André Esteves, chairman e sócio sênior do BTG Pactual. Sejam bem-vindos. Bom, bom dia a todos. Rogério, André, estão nos ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente, André. Muito bom. Obrigado pela rápida adaptação para fazer o nosso painel aqui. Nós invertemos um pouquinho a pauta, porque essas conferências são sempre um logistics nightmare. Então, o ministro está vindo de Brasília para cá e vai chegar um pouquinho atrasado, fica muito melhor fazer o painel antes. Acho que o ministro, Luiz, vai estar nos assistindo aqui, vamos dizer, da metade do painel para frente, o que é sempre um privilégio. Bom, começando aqui, acho que sem muito debate, tenho o privilégio de ter vocês três, os três principais gestores brasileiros e com uma conexão global muito grande. Acho que todos nós aqui conversamos individualmente, de tempo em tempo, e um privilégio para todo mundo aqui que nos assiste poder ver vocês. Vou começar explorando um pouquinho o mundo, mais do que o Brasil. Em relação ao mundo, a gente viveu, ano passado, acho que isso foi intensamente debatido por todos nós, uma reprecificação importante naquilo que talvez seja o preço mais importante da economia mundial, que é a taxa de juros americana ou a taxa de juros em dólar. Agora, claramente, a gente vive um easing na inflação, global, ou na inflação americana, e a taxa de juros já saiu de zero para cinco na sua expectativa. Mais recentemente, o mercado passou a ter, a partir de alguns indicadores mais fortes, uma dúvida do quanto esse ciclo está no fim, certamente está mais para perto do fim do que do começo, o quanto ele terminou. E eu acho que esse talvez seja o principal debate. Nós vamos poder entender que em 2023 esse ciclo de tightening de taxas globais terminou e o quão perto ou longe a gente está. Ou, em outras palavras, qual o tamanho do risco da gente ainda ter surpresas nesses níveis que nós estamos. Então, Luiz, aproveitando a sua presença física aqui, vamos começar por você, e depois a gente passa a palavra para o André e para o Rogério. Bom dia. Bem-vindos, aliás. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Também é uma honra estar pelo segundo ano consecutivo na companhia aqui do Rogério e do Jakursky, que são gestores que eu tenho uma profunda admiração. É um clássico esse painel aqui. Então, já. Bom, eu acho que a gente está vivendo um momento onde essa questão da taxa de juros e da inflação é um assunto extremamente relevante. Quem diria se a gente estava aqui há um ano e um mês atrás que a taxa de juros era zero e que talvez fosse terminar o ano de 2022 em um. 3 de 25, 4 de 25, o que se imaginava e terminamos o ano com 5. Eu diria assim, o conventional knowledge que a gente tem hoje é que a taxa de juros neutra de equilíbrio, escrita por muita gente que eu tenho um profundo respeito, está aí em 2,5 nos Estados Unidos, 1,5 na Europa, e sabe lá, Deus, que número no Japão. Podemos falar de Japão, que é o next year to drop. É um assunto importante agora. Mas, eu acho que esse trend mudou de uma forma mais longa do que a gente pode imaginar. Ou seja, depois de 13 anos de juros negativos ou extremamente baixos, quer dizer, se acumularam pressões inflacionárias que vieram de três Black Swans consecutivos. não é sempre que a gente tem um Black Swan em 2020, que é a Covid, um em 2021, que é a inflação alta e em 2022 a guerra. Você tem Black Swans, mas três em três anos consecutivos. Isso deixou marcas muito fortes e uma desencoragem de inflação extremamente forte, que eu acho que, assim, para trazer essa inflação para uma meta aí de 2,2,5, vai ser muito difícil. Embora o Fed não vá confessar nem sob tortura que ele não pode levar a inflação para 2,2,5, é o que ele vai dizer. Mas a minha suposição é que essa inflação vai ficar aí num número entre 3 e 4 por um longo período e que o Fed não vai simplesmente aumentar os juros para muito mais do que o mercado está precificando, quem sabe alguma coisa como 5,5, para combater isso, porque simplesmente pode-se jogar aí a economia numa recessão muito forte. Agora, a notícia principal que se tem da estrutura do mercado de trabalho, o que a gente chama de when bad news, when good news is bad news, é que a economia de serviços nos Estados Unidos está, assim, extremamente dinâmica e forte. Mesmo você levando em conta que pode ter um erro de sazonalidade no payroll de janeiro, que surpreendeu, sei lá, 3, 4 sigma, e isso reverta parte desse número em fevereiro e março, é uma economia muito forte que continua gerando muito emprego. fora isso, tem a questão geopolítica que eu acho que ainda vai gerar uma inflação mais persistente e forte por muito tempo, é o on-shoring, reassuring, os Estados Unidos terem que ter fábrica de chips, quer dizer, você coloca toda essa cadeia que não se quer mais depender da China e nem de terceiros, vai voltar a gerar emprego industrial e um capex boom nos Estados Unidos e na Europa, gerando uma pressão inflacionária, tudo bem que ela é diluída no tempo, digamos assim, por um longo período. Para terminar essa breve introdução, porque eu sei que o Rogério e o André têm opiniões muito fortes e muito interessantes sobre este tema, a minha conclusão disso é o seguinte, a inflação vai ser mais persistente, o que está na curva de cinco anos, que aí está R$ 2,55, R$ 2,60, eu acho que é quase que um call de graça. Você pode não ganhar muito dinheiro. De inflação, não é? É. Você consegue comprar o US CPI swap de five years por R$ 2,57. Gente, isso aqui não tem como se abaixar disso. Não consegue comprar o curto prazo nesse preço. É. Assim, claro, você vai dizer o seguinte, o petróleo pode cair 30%? Pode. Mas eu acho que não vai. O petróleo parece ter um put implícito a R$ 1,65, que seria a reposição das reservas americanas. É muito difícil ver abaixo disso. Então, assim, você compra uma inflação que não vai ser abaixo disso e ainda tem um call implícito de commodities. Então, é uma posição que a gente tem no fundo. Por isso que eu estou dizendo, fizemos até depois do payroll. Então, eu diria assim, os mercados parecem errados neste sentido. Mas o mercado é sempre assim. Mesmo com a inflação de R$ 8, você vai olhar aí, o Five Year é R$ 2,60. Você não tem ganho de capital. Se fosse perfeito, o nosso negócio não existia. Essa é a beleza da economia e essa é a beleza do nosso negócio. Eu tenho outras coisas para falar disso, mas, como é um assunto extremamente relevante, talvez o mais, para nós, o mais importante é o Brasil. Claro, vivemos aqui. mas, para o mundo, o mais importante é juros e inflação nos Estados Unidos. Então, eu também quero deixar o Rogério e o André responderem sobre isso. Claro. Bom, passando a palavra para o André, antes, eu queria registrar a presença do ministro Haddad. Ministro, um prazer tê-lo aqui na audiência e uma honra para nós, aqui no nosso painel, poder também dialogar aqui indiretamente com o ministro Haddad, que, na sequência, vai conversar conosco. André, eu só vou fazer um adeno que a Marta fez na introdução, que realmente, o André é fundador da JGP, mas também fundador do Pactual. Então, só para também adicionar, certamente se adiciona ao currículo maravilhoso do André. André, você que, talvez de todos nós, é quem tem, acompanha o mercado internacional há mais tempo, esse momento tão interessante, que eu acho que, de um certo modo, todos capturamos bem pela nossa experiência brasileira no ano passado. Como é que você está vendo esse ponto que nós chegamos, esse talvez turning point ou não turning point? Inicialmente, eu queria agradecer o convite, estou muito honrado de estar novamente nessa turminha aí, tradicional, com o Rogério, com o Stolberg, e você, obviamente. E eu vou te dizer, quando você falou que é um momento interessante, é um momento infernal para o gestor. Há muito tempo que eu não vejo uma situação onde existem dúvidas tão grandes em relação ao que vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo por que essa dúvida está pairando na minha cabeça, se eu tenho certeza na cabeça de todo mundo. Quando eu olho a curva 2 com 10, a curva 3 com 10 dos Estados Unidos, 3 meses com 10 e 2 anos com 10 anos, a inversão da curva é tão grande que, eu diria o seguinte, nos últimos 50, 70 anos, no pós-guerra, nunca deixou de ter uma recessão quando a curva inverteu dessa forma. Pode demorar seis meses, pode demorar 18 meses, mas, nos últimos 70 anos, no pós-guerra, estava contratado uma recessão. Então, outros indicadores, o M2 está caindo rapidamente. Você tem o QT nos Estados Unidos, que não está funcionando ainda. Eu até atribuiria essa exuberância das bolsas e as condições financeiras hoje estarem mais frouxas do que antes da primeira alta do Fed de juros em março, ao fato do Japão estar fazendo uma expansão monetária enorme recomprando títulos de 10 anos, já deve ter injetado mais de 600 bilhões de dólares, a Europa liberou uns 300 bilhões também, a China, obviamente, com a reabertura, está lançando muito dinheiro no mercado e, com isso, está anulando a força do QT, que é o quantitative tightening americano, que começou também no primeiro semestre do ano passado. Então, eu diria que, quando se junta tudo isso e também os bancos apertando as suas condições de crédito nos Estados Unidos, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, eu diria que existe uma probabilidade grande de você ter eventualmente uma desinflação e também uma desaceleração econômica mais importante. E o mercado acredita nisso, porque quando você vê a taxa de juros mais longa bem mais baixa que a curta, o mercado está dizendo que essas taxas curtas não vão prevalecer por muito tempo e que o mercado vai tender a cair. Eu, quando eu olho para o futuro para tentar interpretar o que vai vencer, se é a inflação mais alta ou se vamos voltar à época de inflação mais baixa, eu olho para a produtividade. E uma das coisas que me preocupa é que a produtividade no mundo deve continuar caindo. Ela já vem caindo, mas acho que deve continuar caindo ainda mais. Razões. Eu chamo isso de 5D. Primeiro, é a demografia que realmente a população mundial cresceu nos últimos 100 anos quatro vezes, em 2027 era 2 bilhões, hoje estamos em 8 bilhões, isso não vai se repetir. Então, toda a mentalidade que nós tivemos no último século de que é crescimento, medir todo o sucesso pelo crescimento, vamos ter que olhar para outros parâmetros, mas a demografia já na minha cabeça diminui a produtividade. em segundo lugar, você tem a desigualdade, a desigualdade por si só é nociva e tem que ser corrigida, agora ela implica em uma desaceleração do capitalismo, o capitalismo não consegue sobreviver quando você combate a desigualdade, isso aí é um axioma. Terceira coisa, a descarbonização, o investimento que vai ser necessário em descarbonização também vai baixar a produtividade global, é um mal necessário, mas tem suas consequências. Quarto D, a desglobalização, a desglobalização vai, como o Stoberg falou, vai criar superposições, duplicações e isso não ajuda a produtividade. E o quinto D, são as dívidas, as dívidas são tão altas e elas são, no meu entender, deflacionárias e são também inimigas da produtividade. Então, juntando esses cinco Ds, eu olho para frente com menos otimismo em termos de capacidade de compensar um crescimento menor de potencial com uma produtividade maior. Então, seriam as minhas considerações para deixar o Rogério falar agora. Muito bom. Eu vou abordar logo em seguida esse assunto do quantitative tightening, porque eu acho que esse é um dos grandes temas para quem olha mercado global, principalmente a partir da weaponização do dólar. Mas, antes disso, Rogério, para a gente se ater ainda ao tema de curto prazo, como o Stoberg lembrou, há um ano atrás, ou um mês atrás, o cenário era completamente diferente de taxas juros americanas. Eu, tradicionalmente, tomo uma cerveja com o Rogério entre Natal e Ano Novo e a nossa discussão eram quantas reuniões, quantas altas de 0,25 iam ter do Fed ao longo de 2022. E a gente terminou a cerveja concluindo que iam ter em todas as reuniões. A gente errou por um pouquinho, Rogério, mas a direção estava certíssima. Então, Rogério, seus comentários aqui. De novo, agradecer o convite também. É sempre um prazer estar do lado do Adriano, de você, Luiz, grandes parceiros. Eu vou adicionar pouco ao que foi dito. Eu tento concordar na maior parte das questões que foram colocadas. Eu acho que a única coisa que eu poderia agregar aqui depois do que foi dito é a questão do emprego. A questão do emprego é que eu acho que ela tem mudado, principalmente, tem se acelerado essa mudança que pode ser estrutural nos últimos anos. E aí eu cito dois fatores que eu acho que são importantes, que é a percepção das pessoas que elas podem trabalhar menos e ter um espaço de lazer nas suas horas do dia. Por exemplo, as pessoas têm, na margem, isso eu estou falando, elas têm trocado um período de oito horas para um período de quatro horas e descansado no noturno da tarde, por exemplo, ou vice-versa, acordado mais tarde e trabalhado no noturno da tarde. Então, um fator, um emprego, que antigamente você tinha uma jornada de trabalho de oito horas está sendo feito por duas pessoas, o que vai na linha também do André é de diminuir a produtividade da economia e, de certa maneira, aumentar os custos para as empresas. Então, acho que isso é um fator. Outro fator é o tal do home office, que você fez com que as pessoas passassem a trabalhar de casa e o pool que você tem dentro das empresas trabalhando não mais nos seus offices e sim de casa, fez com que você também aumentasse a procura por mais gente. Você tem uma sobra, hoje em dia, vamos dizer assim, de empregados trabalhando em casa. Isso tudo, você pensando em escala global, tem mudado a característica do mercado de trabalho. Óbvio que a gente tem que explorar mais, mas eu acho que podem ser coisas que a gente não está captando nos modelos. economista tem muito esse negócio de modelo, 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 as cabeças de planilha que a gente chama e pode ser que a gente esteja medindo mal. No final, quando a gente pega o passado para tentar explicar o futuro, transformações que estão acontecendo na margem podem não estar explicando o que vai acontecer à frente. Então, a gente pode ter um mercado de trabalho, eu estou hoje aqui nos Estados Unidos e vim falar com a turma aqui, principalmente com os empresários e principalmente o setor de varejo ele tem me reportado que não tem oferta de trabalho para qualificações menores, vamos dizer assim, e principalmente no setor de serviços, talvez por isso que a gente esteja vendo o setor de serviços ainda com uma resiliência muito grande na taxa de juros. Quando você olha para as grandes companhias, e o anedótico também mostra isso, elas estão fazendo o que é esperado, dada a política monetária, elas estão diminuindo a sua força de trabalho, mas quando você vai para pequenas e médias empresas, você não vê isso. Então, eu tendo a achar que esse movimento que a gente viu nos últimos anos e mesmo quando a gente viu lá em 2018 que o FED também em 2017, 2018, o FED também apertou a política monetária, a gente também não viu a taxa de desemprego se acelerar muito. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que pode ser que dentro dos dois mandatos do FED, o mandato de emprego que a gente não veja aqueles números que a gente nas nossas projeções, a gente fica lá dizendo para essa inflação vir para o número X, a gente vai ter que ver a taxa de desemprego ir para Y de qualquer maneira, senão a inflação não vai cair. Eu acho que a gente não vai conseguir atingir essas projeções que estão nos nossos modelos. Então, não é nem uma afirmação e sim mais uma interrogação, uma humildade perante os dados de que talvez a gente não esteja sabendo explicar direito o que está acontecendo no mercado de trabalho e como é que isso vai afetar a inflação à frente. Isso pode fazer com que a inflação seja um pouco mais persistente no médio e longo prazo e pode ser que o FED tenha que trabalhar com o nível de juros reais que a minha geração e a de vocês que estão aqui vimos e nos acostumamos no passado mas que a nova geração não pegou. Então, pode ser que a gente tenha um problema de gerações no mercado e talvez por isso essa curva ela esteja tão desinclinada porque essa geração que hoje trabalha no mercado financeiro só viu juros zero e negativo. Nós que fomos acostumados a trabalhar com juros reais positivos nos Estados Unidos. Então, o Luiz comentou por exemplo que pessoas que ele gosta muito que estimam que a taxa de juros nominais que eu acho que ele citou nos Estados Unidos em torno de 2, 2,5 a nossa visão lá é que a taxa de juros real nos Estados Unidos está em 1%, a neutra. Então, eu acho que se a gente de fato for para um nível de taxas de juros real nos Estados Unidos de 1%, a gente está falando com uma inflação de 2,5 e 3 de um juro nominal à frente de 3,5 e 4 que não era muito diferente do que a gente via no passado. Teve todo o avanço tecnológico, melhores de produtividade da economia, mas pode ser que a gente esteja voltando para o mundo que a gente não vai ver mais os juros naqueles níveis que a gente viu na última década. então isso pode ser de certa maneira transformacional. Então, eu acho que a gente está num momento de reflexão, de muita pesquisa, muito estudo, porque podem estar acontecendo coisas na economia americana e global que os modelos não estão captando direito. Rogério, só para tirar a dúvida, qual a possibilidade você acha de acontecer o contrário, de eventualmente a gente estar errado no nosso padrão histórico, que nós somos aqui mais ou menos uma mesma geração de mercado e com o mercado de trabalho por todas as transformações que você corretamente citou, ele vai continuar apertado, mas por outro lado a inflação vai seguir a curva que está prevista no mercado. Qual a chance que você dá para esse outcome, que é o que está precificado para nós aqui, com o nosso background parece perto do impossível, do mundo difícil, mas qual a tua análise disso especificamente? Eu acho que o FED não vai reagir a isso pelos motivos que o Luiz falou, até o ministro Haddad, é um prazer ter ele na audiência, foi dito aqui pelo Luiz que o FED não vai lutar contra uma inflação de 3%, e aqui no Brasil a gente está trabalhando com juros real de 8% para atingir uma meta de 3%, obviamente a nossa meta está errada e a gente vai explorar isso mais à frente, mas eu também acho que o FED não vai querer provocar uma recessão monstruosa para atingir uma inflação que ele não vai conseguir atuar, a política monetária sobre esse efeito de uma transformação no mercado de trabalho ele tem pouco a fazer, ele vai ter que trabalhar sobre os efeitos secundários dessa transformação, mas não sobre um efeito primário, então a minha visão é que o FED vai acomodar uma inflação mais alta e não vai trabalhar com um juro nominal super agressivo e real super agressivo para fazer com que essa inflação migre para os 2% que é o target dele, eu acho que a gente vai conviver com uma inflação não tão mais alta, o Luiz está dizendo que é bom tomar a inflação, eu acho que ok, mas eu também não acho que a inflação vai ser muito mais alta do que está na curva, eu acho que vai ficar aí, em torno de 2,5, 3, sei lá, eu acho que é bom, mas onde eu acho que está o erro do mercado não é na inflação, é no juro, no final, essa quantidade de cortes que o mercado tem nos juros, seja na taxa terminal, que eu acho que vai ser um pouco acima do que está, mas também os cortes onde o mercado está precificando, eu acho que ali é que está o erro, eu acho que a gente não vai ter tantos cortes na velocidade como o mercado acha, eu acho que a oportunidade está mais no que a gente chama da curva, da parte intermediária da curva, na pele da curva, porque você vai continuar seguindo com os aumentos de juros ainda, provavelmente até o final do verão americano, e depois vai continuar com a taxa nesse nível muito mais alto, porque basicamente o nível inflacionário que você quer atingir, ele não vai ser atingido nos próximos dois a três anos, você vai ter um pouco de persistência inflacionária nesse nível mais rodando em torno de 3% do que 2%, o que vai impedir que o FED faça cortes agressivos na taxa de juros como está precificado, então a minha visão é muito mais em termos de mercado, se é o que você está perguntando, voltada para a inclinação ali perto de 3 anos na parte intermediária, 2, 3 anos, do que na parte inflacionária. Eu vou fazer perguntas agora um pouco mais diferentes e depois a gente vem para o Brasil, mas ainda no internacional, Luiz, a gente falou desse problema do quantitative tightening, então você e o André citaram e a gente tem essa situação meio esdrúxula do Japão, para nós que já vivemos coisas mais heterodoxas, como é que você vê esse novo mundo onde o Fed tem que fazer uma desalavancagem trilionária do seu balanço, o maior comprador histórico é a China, depois da weaponização do dólar, muito provavelmente não será o seu comprador natural e o Japão muito provavelmente em algum momento vai acabar com esse peg monetário louco. Como é que o mundo vai se adaptar a tanta oferta de treasury no mercado e tão pouco comprador? Eu acho que a gente vai ter taxas de juros mais altas de longo prazo e concordo 100% com o Rogério nessa parte de um, dois anos na curva de que o mercado está precificando cortes em demasia. Talvez assim, eu só não deixei claro quando eu disse que eu tenho respeito por gente que escreve que a taxa de equilíbrio é 2,5 e 1,5 na Europa, porque eu sempre como gestor aprendi que achar que todo mundo que escreve algo diferente do que eu penso não sabe o que fala, a gente tem que ter humildade como gestor de ler o contraditório, mas assim, as nossas posições no verde são compra de inflação e tomada de juros nessa parte intermediária imaginando que os cortes não serão tão grandes. E dito isso, só para finalizar, concordo 100% com a Gera, mas eu acho que a inflação vai lá, vai estar mais para 3,3,5 do que 2,5,3. Então, dito isso, você tem as pressões no mercado de trabalho de serviços, as pressões no mercado de trabalho industrial, que além, são antieconômicas, para os Estados Unidos tem indústria, melhor ela não ter, deixar tudo na China, mas isso na geopolítica atual não se permite mais, e a gente vai ter gastos com defesa crescendo nesse novo mundo. Então, juntando-se com o quantitative tightening, a gente vai lidar com pressões na taxa de juros de longo prazo razoavelmente fortes, porque o que tem de balanço para se fazer com o quantitative tightening é imenso. quer dizer, ainda que em algum momento, se a taxa de juros longa subir muito, se diminua a quantidade de quantitative tightening, é mais um foco de pressão. Então, praticamente, quase todos os fatores, com exceção de um, levam a inflação mais alta e juros mais altos. E a gente desacostumou com isso e ainda, para piorar, você tem os bancos centrais, vamos pensar assim nesse MMT, que não chegou a existir na prática, mas que é algo que teve lá seus dez anos de glória. Ele está existindo na Turquia. Exatamente. O resultado não parece muito bom, mas... Exatamente. É uma boa lição para o Brasil olhar a Turquia e a Argentina. Olha, dito isso, o fator, talvez mais, baixista não citado, é a volta da imigração dos Estados Unidos. Ou seja, esse um milhão de pessoas que ia todos os anos para os Estados Unidos e depois do Trump e com a Covid deixaram de acontecer, vão fazer diferença no mercado de trabalho, no low end, que teve aumentos muito grandes de salário. Então, assim, esse é o mundo que a gente está. Quer dizer, eu acho que é uma mudança de paradigma e esqueci de mencionar. assim, os bancos centrais erraram tão grosseiramente, tão grosseiramente. Quer dizer, o Fed ainda acordou, sei lá, um ano antes do ICB. O ICB, há um ano atrás, em março, abril do ano passado, estava em denial. Do mesmo jeito que hoje o novo ICB que está em denial para essa mudança é o BOJ. Eu acho que a gente pode ter surpresas no Japão imensas em relação à taxa de juros e inflação, uma mudança de cenário. A gente acostuma com 30 anos de deflação, uma hora isso muda e, normalmente, as mudanças que acontecem são muito mais fortes do que a gente imagina e duram muito mais tempo do que a gente imagina. Então, dito isso, como o Rogério mencionou antes de falar de Brasil, de fato, olhando um cenário de inflação mais alta nos Estados Unidos, quer dizer, na minha opinião, algo como 3,3,5, quer dizer, esse desafio para o Brasil de ter meta de inflação desse tamanho é um desafio, assim, muito, muito difícil. Depois a gente volta para falar de Brasil. Vamos falar de Brasil. Eu só queria terminar esse conceito de que todos os fatores levam a crer que a precificação de mercado hoje de inflação e de juros está equivocada. André, para a gente encerrar aqui a rodada internacional, eu acho que a gente falou de produtividade estruturalmente mais baixa, o que está claro com toda essa mudança de supply chain. Aliás, eu estive no México semana retrasada e eu tive a oportunidade de andar de helicóptero, sabe, Luiz, ali naquela carreteira norte e é impressionante o investimento logístico a partir daquilo, ou seja, esse near shoring, it's happening, é totalmente uma realidade presente. Então, nós temos perda de produtividade, nós temos juros estruturalmente mais altos por tudo que a gente debateu, temos esse, a gente pode falar, fantasma pelo tamanho do problema do quantitative tightening que vai sumir os compradores, vai aparecer os vendedores ao longo do horizonte relevante de tempo na nossa frente e, no entanto, a gente abriu o ano com o S&P de volta nos 4,200. André, eu acho que você que de todos aqui tem mais experiência no mercado de equities, o que você acha que faz essa força tão grande da Bolsa Americana e esses fatores aqui que, apesar de a gente debater com alguma profundidade, mas eles estão presentes até mesmo na mídia qualificada, o que faz a força tão grande da Bolsa Americana na sua opinião? Antes de comentar sobre a Bolsa, que a Bolsa é um dos mercados que nem depois que acontece você consegue explicar, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que, voltando só um minutinho no tema juros, eu estou desconfiado de que o juro real no mundo vai ser bem mais baixo do que as pessoas estão imaginando, porque, por exemplo, nós esse ano o TEPES americano, que é a NTNB americana de 10 anos, bateu 1,80 em juros real e agora está em tom de 1,40 e já chegou a dar 1% há poucas semanas atrás. Eu acho que o que vai acontecer se o patamar de inflação se mantiver mais alto do que foi nos últimos 20 anos, eu diria que a tendência seria os juros reais serem mais baixos. por duas razões. Uma, porque os países estão tão endividados que vão criar mecanismos para que o juro real não seja muito alto, porque senão o fim vai estar mais próximo e, por outro lado, tem um excesso de liquidez no mundo. Se essa liquidez não for retirada, eu tenho dúvidas se o QT vai persistir por muito tempo, porque na hora que a porca torcer o rabo e a liquidez dos bancos diminuir, eu acho que o FED vai acabar com o QT ou vai diminuir o risco. Então, só para deixar esse ponto de que eu acho que no futuro os rentistas não vão ter um juro real muito legal. No tocante à bolsa, eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos foi uma das razões do problema de posicionamento. Houve uma queda dramática nas bolsas e nos PUs dos juros nos Estados Unidos no ano passado, foi uma coisa inédita, o prejuízo foi enorme, as bolsas caíram em torno de 15% a 18% e a renda fixa caiu 10% a 12%. Então, aquela tradicional carteira 60% a 40% levou um ferro que não se via há muito tempo. Então, os hedge funds, por exemplo, desalavancaram dramaticamente. Foi um ano ruim para os hedge funds dedicados à bolsa e shortearam muito também. Em outubro foi o pico do pessimismo, porque as coisas mudaram assim muito rapidamente num período muito curto de tempo. Em outubro, 75% das pessoas que foram perguntadas numa pesquisa do Bank of America diziam que ia ter recessão no segundo trimestre desse ano. E depois, em dezembro, já se dizia que ia ficar mais para o final do ano e início do próximo. E agora, nós estamos na desinflação imaculada, onde a inflação vai cair, o desemprego vai se manter constante, não vai aumentar, a economia vai voar. Eu acho que o short covering foi muito importante nesse processo da bolsa e subido. Tanto é que você tem hoje uma dicotomia entre juros subindo e o Nasdaq outperformando nas últimas semanas o S&P, que não é uma correlação que normalmente acontece. Normalmente, quando o juro sobe, as coisas apertam, o Nasdaq ainda performa, principalmente agora que teve o estouro da bolha em 2021, 2022. Então, acho que uma das formas de você medir se o S&P está muito distorcido é olhar o lucro do S&P. O lucro do S&P atualmente está projetado em torno de 220, 225 dólares, que para mim dá um PL muito alto. Mas eu ainda desconfio que como você está com a mão de obra muito apertada e o top line não vai estar crescendo tanto porque a inflação está diminuindo, principalmente na área de bens, então as margens vão ser comprimidas. Então, eu pessoalmente estou trabalhando com os lucros do S&P para esse ano abaixo desse nível que ele está trabalhando hoje. eu diria assim, 210, 200 seria razoável. E aí você está falando de um PL20. Um PL20 na atual situação me parece alto. Agora, o mercado é imprevisível, isso aí você não consegue prever. Fazer futurologia com bolsa é uma forma muito fácil de perder dinheiro. Então, eu diria que eu acho alto, mas será que vai ficar mais alto? Eu não sei. Eu diria que na margem eu diria que tenderia a ficar mais baixo na medida que o tempo passa, porque a gente estaria se aproximando de um momento onde a economia realmente vai desacelerar na minha visão. Então, eu diria que os lucros não vão se manter nos patamares que estão sendo vistos. Começou um ano atrás o pessoal trabalhava com 243, 250 do S&P para esse ano. Já estamos em 200, 220, 225 tendendo para baixo. isso vai de uma forma mexer com a Bolsa, na minha opinião. Eu concordo. E o QT, e também, desculpe, só para complementar, as condições financeiras estão muito frouxas, como eu mencionei no quadro anterior. Eu acho que na medida que o problema do Japão for revertido e o Tesouro americano parar de diminuir a sua conta, o que está acontecendo? como você tem o limite de endividamento dos Estados Unidos que está sendo discutido, que aparentemente vai chegar no topo em torno de junho, julho, o Tesouro já está há vários meses diminuindo a sua conta, o contra-movimento. Já caiu aí uns 400 bilhões de dólares. Então, isso está anulando o QT. Na hora que esses fenômenos acabam, eu diria o seguinte, no dia que sair o acordo de prorrogar e aumentar a dívida dos Estados Unidos, pode vender a Bolsa, porque aí o QT vai funcionar, porque o Tesouro vai ter que recompor a sua conta movimento e vai chupar dinheiro no mercado. E aí você vai ter o problema reverso que você está tendo agora, que é virtuoso. Ok, bom, feito esse rico preâmbulo internacional, que eu acho que foi o core do nosso debate, vamos fazer agora uma rodada sobre o Brasil, que não deixa de ter a discussão monetária como talvez a mais pertinente nesse momento. Rogério, você já deu aqui uma pincelada sobre a sua opinião no Inflation Targeting. Aqui nós estamos com o juro no pico de R$ 13,75. Acho que o Banco Central brasileiro foi um dos que, pela nossa própria tradição monetária, foi um dos que se mexeu mais rápido, acordou mais cedo, frente ao fenômeno que estava acontecendo, corretamente subimos os juros. a inflação aqui mais ou menos se acomodou. A gente está vendo, por outro lado, uma situação um pouco contraditória, que o juro real ex-ante está muito alto, a inflação de curto prazo não está surpreendendo, talvez na margem até esteja um pouquinho mais baixa do que o esperado. Por outro lado, a expectativa está ligeiramente desancorada. Qual deveria ser a nossa resposta e como você está vendo esse quadro? eu acho que a gente tem que separar as discussões, a gente tem mania de transformar problemas complicados em soluções simples e eu acho que é correto essa visão de debate, a gente se furta vezes ao debate. Eu acho que o Banco Central, você disse que corretamente corrigiu o primeiro, mas anteriormente fez uma barbeiragem sem tamanho. esse Banco Central colocou a taxa de juros em patamares lá na pandemia de 2% com Ford Guidance assim, o que pelo menos era a visão do Banco Central naquela época é que a gente estava rumando a deflação no Brasil e as pessoas e os mesmos analistas hoje que ficam falando que não dá para mudar a meta porque vai desancorar as expectativas. Eram os mesmos analistas que queriam que a taxa de juros fosse para zero naquela ocasião. De certa maneira, todo aquele movimento e a pressão que a gente teve no câmbio que quase chegou a 6 naquela época foi derivado por uma política monetária extremamente frouxa no Brasil. O ministro falava agora se o câmbio for para 5 eu vendo 100 bilhões de dólares. está bom, vendeu 100 bilhões de dólares porque o câmbio não foi só a 5 como foi a 6. Então, eu acho que... O ministro passado, só para deixar claro. Está claro, o ministro Andrade ainda não teve tempo de vender os 100 bilhões. Mas, mas, no final, eu acho que é um pouco isso. Aquele cenário que a gente tinha lá no meio de 2020 quando a gente definiu as metas de hoje era um cenário que não se realizou, não se materializou. Então, eu não entendo porque se a gente tem uma reunião a cada ano, no mês de junho, para reavaliar as metas de inflação, por que isso é um dogma tão grande de corrigir? o André costuma falar, vem cá, quando eu estou errado no meu trade, eu estoco, não tem essa, zero esse e parto para outro. Por que que os economistas eles são tão reticentes na nossa linguagem estopar um erro? A gente setou uma meta de inflação há dois anos atrás, três anos atrás, que não vai se materializar. Por que que a gente está perseguindo um objetivo que está inalcançável? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, no nosso sistema de metas de inflação que começou em 1999, 2000, sabe quantas vezes a gente alcançou a inflação de 3%? Uma vez, de 2,95 em 2016, se não me engano. Uma vez, a gente atingiu esse nível. Agora que a gente passou por todas essas situações inflacionárias nos últimos anos, com choque de Covid, com choque de guerra, com mudança de descarbonização, energia limpa, com a questão das cadeias produtivas, agora o Brasil resolveu fazer 3% de inflação a isso. Então, a meta de inflação, aí só discutindo a meta. A meta que foi setada 2,3 anos atrás, ela está errada. Por que que não pode mudar? Ah, porque vai desancorar as expectativas, as expectativas já estão desancoradas. a inflação deste Banco Central, de qualquer outro Banco Central, nesses quatro anos do governo sobre a governança do presidente Roberto Campos, foi 6%. A média dos quatro anos do Roberto Campos foi 6%. Sabe qual é a projeção de inflação para este ano do nosso e da maior parte da gente? 6%. Não estou dizendo que a meta deveria caminhar para 6%, mas o custo de trazer ela para baixo é muito grande para uma meta irreal. Por que que não pode se discutir a meta? Se a alteração da meta vai ser capaz de fazer com que a taxa de juros caia, é uma outra discussão. você não teve perda de credibilidade nenhuma em alterar a meta porque o Banco Central é o mesmo. Por que que se a meta de inflação for quatro os agentes vão olhar de maneira diferente porque a gente alterou a meta? Não, a gente botou a meta porque quando a gente setou lá atrás era um cenário diferente visto a posterior está muito está muito justa está muito ambiciosa para a gente alcançar esses níveis. Então eu vou e altero não tem nada de errado nisso o próprio modelo prevê que você faça a revisão e você atinja objetivos alcançáveis. O que adianta eu dizer que a inflação que eu vou buscar esse ano é 3,25 e vou fazer 6? Qual o sentido disso? E aí a gente fica dizendo nos Estados Unidos a inflação vai ser 3,3,5 na Europa vai ser 3% e no Brasil vai ser 3% assim é falta de bom senso isso mas neste momento onde tem um par uma incerteza fiscal muito grande é outro assunto aí tem um assunto que tem que ser interessado ao ministro mas ninguém tem coragem de chegar para o ministro Adair e falar ministro sabe qual o problema da meta de inflação é porque as pessoas não tem confiança na execução fiscal que o senhor está propondo mas sejam sinceros e façam o argumento correto cheguem para o ministro e o ministro esse pacote que o senhor fez aí não é o pacote que a gente acredita que vai entregar uma meta fiscal de superávit primário perto de zero ou de menos um com a trajetória em algum momento chegando a zero e que vai desequilibrar a sustentabilidade da dívida mas fale que esse é o motivo não é a meta de inflação mas as pessoas não tem coragem de chegar para o ministro e dizer o seu plano não é o plano que a gente gostaria de ter e que vai gerar com que a gente tenha credibilidade na política fiscal não estou dizendo nem que seja o meu caso não tá ministro eu só estou dizendo o seguinte tem que separar as discussões a discussão da meta de inflação é uma e ela está errada completamente errada não faz sentido nenhum a gente está perseguindo uma meta de 3% e trabalhando com juros real de 8% e porque a gente está perseguindo uma meta louca de inflação a gente tem que trabalhar com juros real dessa magnitude aí eu te pergunto se as inflações de 2024 2025 2026 foram para 4% as expectativas e a meta está lá parada em 3% então eu não caio juros é uma loucura isso você tem que fazer com que a trajetória ela seja cadente é óbvio que você tem que trabalhar nessa direção mas ela tem que ser com metas alcançáveis senão é que nem um golo e aí nada contra os gordos mas eu sou que estou precisando perder peso eu seto lá que eu vou emagrecer de 100 150 quilos para 70 quilos em um ano é difícil entendeu vou ter que fazer muito exercício não eu faço não vou de 150 para 140 depois para 130 para 120 e assim vai não adianta querer ser fazer um negócio ambicioso principalmente nesse momento que não é alcançável e você gera um custo para a sociedade imenso se você perguntar todo mundo fala ah mas a sociedade quis essa meta de inflação que sociedade se você perguntar na rua se as pessoas querem 3% de inflação tem menor ideia a inflação você acha que o que realmente importa para as pessoas é essa de 3% as pessoas no supermercado convivem com uma inflação de 10 12 é outro tipo de inflação elas nem nem tem essa realidade de 3% então eu acho que essas metas estão muito ambiciosas o custo de se carregar uma meta desse tamanho é gigantesco é um custo seja financeiro seja social seja político que uma vez que você não atinge as metas o Banco Central fica restritivo na política monetária o que faz é a pressão sobre o ministro Haddad de não fazer uma política fiscal tão restritiva o presidente com razão tem as suas ansiedades políticas e sociais de querer ver o país crescer e você tem lá uma marra na política monetária que impede de você trabalhar com juros menores então eu acho que essa discussão ela passa um pouco pela questão fiscal concordo mas aí é uma questão que tem que ser interessada pelo ministro Haddad que ele vai fazer os seus comentários mas na realidade o mercado está dizendo que o pacote que foi colocado por ele só para como a gente já esgotou o tempo aqui mas o debate obviamente que a gente podia ficar a manhã inteira porque ele é muito interessante ainda mais com vocês aqui no stage eu queria só para encerrar ouvir o Luiz e o André de uma maneira breve Luiz porque temos que respeitar o horário do ministro o ponto do Rogério muito bem colocado como sempre por outro lado tem sempre a questão da credibilidade é razoável as pessoas ficaram com uma hesitação porque a última experiência de mudança de meta está aqui do lado que foi a Argentina e desancorou as expectativas o ministro Haddad já deu num primeiro momento quando ainda estava chegando em casa fez um sinal fiscal que foi muito bem recebido pelo mercado obviamente que não é o definitivo é uma coisa temporária aquém ainda do que pode ser feito mas foi um sinal muito importante mostrou como o ministro pensava em relação a questão e acho que o mercado interpretou e reagiu de uma maneira muito construtiva e obviamente o ministro daqui a pouco em alguns minutos ele vai ter a oportunidade de falar um pouco mais também trabalha no novo framework fiscal que é um aperfeiçoamento de alguma coisa que traga uma previsibilidade e que a gente veja uma trajetória equilibrada de dívida num contexto de um framework fiscal construtivo como é que você vê esse tema de novo de uma maneira breve Luiz para a gente respeitar aqui os horários como você vê esse tema que nós acabamos de discutir bom sendo breve não querendo repetir o Rogério com o qual eu concordo 100% o que é uma raridade no mercado financeiro falar não existe comprados e vendidos não concordar com o Rogério achar que a discussão achar que a discussão da meta é cabível e não é o fim do mundo e que ela implica numa perda de credibilidade eu acho que buscar uma meta irrealista não é uma coisa boa para o Brasil no atual momento que a gente está mas enfim concordo tem que ter um arcabouço fiscal incrível os dois juntos vão nos jogar num lugar melhor que a gente está hoje agora dito isso o Brasil assim eu acho que ele foi nos últimos dois anos do governo Bolsonaro teve uma involução assim que mostram que políticas que servem a um determinado candidato no curto prazo seja para ser reeleito ou porque interesse por questões do governo dele isso vale para o Bolsonaro e valerá agora para o Lula tem que levar em conta que no longo prazo não serão boas para o Brasil então por exemplo você pega no passado um clamor pelo bem do Estado não pelo bem do governo ou seja que a gente possa ter presidentes e ministros que sejam estadistas e que pensem no Brasil no longo prazo o que aconteceu em 21 e 22 com a PEC kamikaze quando começou o assunto dos precatórios o congresso aprovou PECs PECs com quase que unanimidade que geraram na perpetuidade entre perda de receita e aumento de despesa algo como 200 bi o ministro Haddad mencionou 300 algumas vezes mas eu consigo chegar no 200 que é muita coisa é 2% do PIB e aí o Lula digamos assim olhando as necessidades bom se a sociedade deu 200 para o Bolsonaro vai dar 200 para mim ou seja e depois não reclamem vocês deram 200 o congresso aprovou o empresariado não reclamou para reeleger o Bolsonaro então também 200 para mim não tem problema nenhum ou o Bolsonaro já é pensado eu vou aumentar o auxílio Brasil para 600 porque se eu não fizer o Lula vai fazer eu vou diminuir o preço do combustível porque se eu não o fizer o Lula já está dizendo o que fará agora o estrago de políticas erradas esse que é imenso você entende não é discussão da meta o estrago por exemplo a diminuição da gasolina e no diesel quer dizer geraram aí o Mão Suede escreveu sobre isso 60 bi anualizado depois você faz isso como é que você volta desonerando combustível fóssil parece que na contramão que nenhum país do mundo fez como é que depois você volta você sobe o auxílio Brasil de 190 para 600 em dois anos depois como é que você lida com isso para voltar porque o congresso quando o presidente quer ele abaixa impostos diminui impostos e aumenta os gastos o inverso não é verdadeiro porque a sociedade reclama então sim eu acho que a lição que o Brasil tem que ter e que a gente não teve no governo Bolsonaro nem nós como classe empresarial é de reclamar porque no fim assim quem não quer mais 200 bi na mão do consumidor as empresas vão vender mais a classe baixa vai virar classe média então todo mundo gosta de vender o jantar para pagar o almoço esse que é o problema o maior problema do Brasil na minha opinião é isso é o presidente em exercício e seus ministros terem a grandeza de pensar em políticas que vão ser boas para o Brasil no longo prazo e não apenas no curto prazo que é isso que causa o desastre no Brasil dito isso concordo com o Rogério na discussão da meta com algum equilíbrio e concordo também com o que o Sérgio Verlang imagino que todo mundo aqui lê os artigos do Sérgio Verlang escreveu embora eu entenda que seja um assunto altamente polêmico e que eu e o Rogério estamos longe de sermos uma unanimidade mesmo dentro da nossa categoria profissional se eu assim posso dizer então fui breve muito bom André para encerrar o debate você como decano do grupo aqui como você está vendo o Brasil e quais seriam seus comentários sobre esse tema bem eu concordo com o Rogério e com o Luiz eu acho que a meta está errada eu acho que não dá para perseguir essa meta eu acho que a ordem dos fatores nesse caso altera o produto que é o seguinte eu acho que é mais importante primeiro definir a regra fiscal que vai substituir o teto exatamente e ficar perseguindo a PEC 110 PEC 45 que é um negócio que não vai ter resultado nenhum esse ano é um negócio para ser implementado ao longo de 6 a 10 anos pelo que eu ouvi não vai ter efeito fiscal nenhum não sei por que está sendo dando prioridade a isso em vez de fixar imediatamente a nova meta que vai substituir a antiga o mercado é muito inteligente ele diz assim bom se a meta antiga não é boa a nova vai ser mais leniente do que foi a antiga é óbvio que seria essa a conclusão de qualquer ser humano razoavelmente inteligente então o medo é que ela tenha uma opção de válvula de escape que no final das contas não tenha nenhuma meta de crescimento de despesa essa que é a grande preocupação no mercado então eu acho que devia atacar primeiro esse tema deixar a PEC 45 PEC 110 para o segundo semestre ou para o ano que vem eu não acho que isso aí é a pedra a bala de prata que todo mundo está falando o Brasil sempre tem uma bala de prata reforma da previdência e outras coisas então eu acho que define essa essa meta deixa o pessoal entender como é que ela pretende funcionar não necessariamente a gente saiba que ela vai funcionar daquele jeito que sempre tem as escapadinhas mas definir isso eu acho que deve-se mudar feito isso a meta e deve-se baixar o juro acho que se baixar o juro para 12% não vai mudar nada as empresas estão pagando 25% 30% de juros vão quebrar aos borbotões os bancos estão apertando o crédito acho que vai ter um aperto de crédito razoável depois de todos esses eventos que aconteceram recentemente os prédios das debêntes estavam ridiculamente baixos aumentaram pode ser que as emissões estejam constrangidas então resolve-se isso vamos dar essa meta eu acho que o Banco Central como o Rogério falou é o negócio de cabeça de planilha que se for a meta for 4 pode afrouxar se for 3 não pode afrouxar isso é para mim é besteira então eu acho simplesmente que esse juro real no Brasil é impressionantemente alto e que o Brasil não vai dar certo com esse juro ponto final não vou fazer mais considerações porque eu acho que o assunto é esgotado muito bom eu enfatizaria o seu comentário Andrade que nesse caso a ordem dos fatores muda o produto porque eu acho que está corretíssimo sobre o tema bom gente infelizmente o tempo é limitado a gente tem que seguir aqui o nosso esqueda para respeitar o esqueda dos convidados mais uma vez Rogério obrigado pela presença André um prazer uma honra ter você aqui Luiz prazer também nesse nosso já tradicional bate-papo acho que ano que vem vamos botar uma hora e meia para esse nosso bate-papo porque ele rende gente muito obrigado prazer tê-los aqui conosco obrigado a todos e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma